e fala galera beleza vamos lá já tinha saído antes né a maioria das coisas que a gente vai ver aqui certo mas vocês vão lembrar né vamos aqui no movie da evento né o de dfh que eu não faço a ideia dele significa certo eles vão ser os bônus bem de boa a gente tem três do filme né três antigos do filme três normais né evento de sempre 50 órgãos quando chegar a 600 600 card pontos um ticket de garantia de cinco estrelas 19 braves de personagem 15 de acessórios quatro bruxos três que eu quis quatro vai voquendo os e um excelente scroll ainda uma rook certo normal sempre a diferença nenhuma a celebração de 60 milhões de downloads a gente sabe que metade disso é que são players de verdade certo então a gente vai ter aqui a versão de 25 dias de login que vão totalizar 350 espírito órgãos e 250 tickets né vai começar no dia hoje né dia 29 meio-dia e vai até o dia 31 ao meio-dia certo power upsets na gente vai ter aqui a gente vai ganhar seis mil coins a 75 mil 75 mil caralho 35 largas larga de cristão de cristão de cada um 300 de médio e mil e 15 mil diz mal 500 do 50 topo de cada três um e 30 power ups também os os tickets né o peck o peck gold vai custar 500 conto né caro a porra e o peck o peck e prata que custa geralmente 200 e 250 né e vai ter o peck normal que esse aqui eu acho que eu disse 133 certo nenhum deles vale muito a pena porque talvez o de quinhentão né porque quinta choice né então você pode escolher qual personagem que você vai pegar mas ainda assim eu acho que é muito caro se fosse para comprar algum compraria riscaria sorte no normal que é o mais baratinho ou te escolheria um restaurante eu não tenho para comprar muito melhor e do dia 30 ao dia 31 do 5 a gente vai ter essas ordens certo usou 50 tickets 25 ordens completou os 50 breve velhos ganha um tipo de quatro barra cinco né de acessórios e completou as duas você ganha 50 ordens né só que a gente consegue fazer um dia cara bem tranquilo a partir do dia 30 ao dia 5 do 10 a gente vai ter dobra de vezes dois e link potions de novo vezes dois né bastante vai ter de novo essa porcaria desse tipo de frenzy né que eles cagaram com os fãs não lança mais nenhum novo né acho que o último foi o chá de mesmo me cagaram com o resto do de hoje até o dia 10 o rio vai ver o quendo né do dele o quest com os bonanza o festival o cabelo por exemplo e custodial do dos dois o cof não sou pela vez dois e tudo mais e como rápido que só para terminar que a corra do carro do gás tá vindo aí e a partir de amanhã né o free o free day é acho que é um diário vai conseguir dar uma pausa é beleza já foi embora eu falei que vai ter um free day né realmente os fui que estavam vindo eram semanais então por segunda-feira mas não esse vai ser um por dia do dia 30 ao dia 15 né que eu somos every day é todo dia e dá um som bem grandinho né cara deixa eu ver aqui tá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze é meu óbvio mas são 16 oportunidades né esse aqui são os que podem vir certo é tudo premium né obviamente mas ainda assim que vale a pena vamos lá e o do it é bom para que o quest né eu tenho mais duas tá cinco barra cinco então tá ótimo se vim urahara teope esse uso aqui eu não acho ele tão ruim mas também não é lá essas coisas e tipo eu não tenho biácula mais dois mais dois ou um eu acho que mais dois dois mais um mais um e vai para cinco barra cinco esse aqui nem lembro o nome dele mas não faço nem diferença tem ou não mas eu tenho infelizmente né a magai também falta um para cinco barra cinco no rana falta duas se tô faltando quatro ainda e seguir eu não tenho usar aqui também não faço diferença se tem ou não mas eu só tenho né então barra cinco e o aizem a mesma coisa né então daqui quem realmente me interessa mesmo sendo dupe é o biácula o íntimo do it e o guin né então tem aí 16 dias para pegar um deles né isso é muito bom e só relembrando né a gente também tem aí o som amanhã né do filme que fica para o SK também e eu não falei certo mas um talvez eu acho melhor não julgar né você quer um personagem específico como eu quero um personagem específico eu acho que eu vou jogar no solo dele né mas que tenha amor seja bom né seja legal seguir atrás até porque né só tem ela por enquanto de de op power a gente já tem dois né eu pepau e de op qualquer outro e eu não lembro qual que é o outro mas já tem dois né de de um outro eu esqueci qual que é o atributo é bom e atrás da momo né mas que a momo não seja lá essas coisas é bom ter é charge drop certo mano se fosse cinquentinha cara o jogo eu falava joga mas não é 150 faz diferença faz diferença certo como eu falei joga não joga não joga não joga não joga não você que é um dos três cara esse aqui é o coco que você que ele deu tô jogando o solo dele só o dele é o segundo né é bom esperar certo ae tem também aqui né o evento suporte pequena que é o pé que a gente pode de um dos três certo de do do evento né em 71 orbs com 12 frita e vem um monte de tralha junto aí vem um ticket se pode pegar um desses três né que são os três as três do evento né o que que ela falou que eu ia falar que eu esqueci já é a intenção aqui né o as velhas desculpa deles como sempre né blá 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 muita enrolação ninguém quer saber compensação né para todos os players vamos ver se deram mesmo que eu nem vi ainda para terminar esse vídeo que o vídeo está ficando longo demais para uma coisa que é muito simples é os cinco metal mano os cinco metros da hora 10 é é é que deram o que 15 orbs e 10 médio né não é lá essas coisas mas já é alguma coisa né eu vou me dar o ticket também exato 10 dias também e o texto do dia 12 em mano do dia 12 em é mas é isso aí aqui valeu falou e até a próxima fui